Buu! Ai, Jéssica, que brincadeira sem graça. Isso não é brincadeira que se faça. Ai! Buu! Nossa, que brincadeira sem graça. A gente não pode estar fazendo esse tipo de coisa, Jéssica. Aff, vocês adultos não sabem nem brincar. Oi, amigo, tudo bom? Ai, Jéssica, para com essas brincadeiras sem graça. Você pode matar alguém do coração. Aff, ninguém se assusta. Que chato. Ai, o que eu faço pra assustar alguém? Já sei. Oi, mãe. Você já tá chegando? Tá, eu tô te esperando. Não! Oxe, será que ela desmaiou de verdade? Ei, menina. Menina, acorda. Menina. E agora? Menina, acorda, menina. Gente, o que aconteceu aqui? Ela tá desmaiada. O que aconteceu? É por causa que eu tava brincando de assustar. Vamos ter preparado pra hospital agora. Garota, isso não é brincadeira que se faça. Olha só, ela tá desmaiada e estuando frio. Ai, meu Deus. E agora minha mãe vai brigar muito comigo. E agora, pessoal, o que eu faço? Comente aí embaixo, por favor. Boa noite. E aí E aí Obrigado.